Oi, Open Genius! Hoje eu tô aqui no Clone Jump, onde eu tenho que clonar o meu avatar pra eu conseguir passar o parkour. Como diz ali a plaquinha, você pode se clonar até quatro vezes. Vamos lá, eu tenho que tentar fazer ele ficar numa altura muito baixa, senão eu não vou conseguir pular. Será que foi, gente? Eu acho que foi. Vamos lá. Aê, passei! Eu acho que eu tenho que ir ali pra aquela ilha. Aqui, gente, será que eu vou alcançar? Alcancei. Agora será que vai direto? Não. Mas eu já coloquei a minha outra skin ali e foi! Tá, eu tenho mais dois clones, ok. Ah, é ruim que quando eu coloco o clone, eu morro. Mas tudo bem, porque o meu clone me deu uma ajudinha aqui. Hum, eu acho que eu tenho que ir ali em cima? Não, eu acho que eu tenho que dar a volta aqui, pera, porque é um checkpoint aqui, né? Ah, eu acho que eu tenho que ir nessa bolota aqui, pera aí. Aqui. Agora eu venho aqui. Pronto, ok. Tá, e eu tenho que botar mais um aqui, mas tem que ser com muito cuidado, gente. Será que vai dar certo? Ai, meu Deus. Ok. Agora eu tenho que vir aqui e aqui. Aê, gente! Boa! Tá, agora eu tenho que ir pra onde? Eu acho que eu tenho que vir aqui pra cima, né, gente? Vamos tentar, né? Nossa, será que aqui eu vou ter que fazer uma escadinha? Pera. Eita, sumiu. Ok, gente, eu perdi meus clones. Como é que eu vou chegar lá em cima? Pera, calma. Gente, mas é muito alto. Calma aí. Aqui, ok. Eu acho que vai dar certo. Aê, boa! Estamos em 14. Vamos ver a plaquinha aqui. Se você fizer mais de 4 clones, o primeiro será excluído. Eita, gente. Aqui não dá pra passar sem? Pera, gente. Eu acho que dá pra passar sem. Deixa eu ver minhas habilidades de parkour. Ok. Aqui, não. Pera, eu vou colocar um aqui. Já que ele vai sumir mesmo, né? Ai, meu Deus, tá. Aqui. Ai, ficou muito alto. Não! Gente, que jogo difícil. Se você tá torcendo pra eu passar, comenta aí vários emojis da cor amarela. Aqui. Foi. Gente, eu tenho que esperar eu cair bem aqui, ó. Uou! Acho que agora foi. Eu não posso pular, porque se eu pular, não vai dar certo. Aqui. Ai, gente, eu vou tentar. Tomara que eu não tenha ficado muito alto ali. Eu acho que vai dar. Deu boa, gente! Nível 15. E agora? Eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Gente, esse parkour aqui é um pouco complexo. Talvez vai dar certo. Pera aí. Nossa, cai. Pera aí. Eu vou ter que me tacar aqui. Nossa, minha cabeça encostou no negócio. Que ódio! Eu literalmente tô me tacando agora. Pera aí, gente. Gente, eu não sei se eu vou alcançar. Eu acho que eu devia ter caído mais pra baixo. Não sei. Gente, que difícil! Meu Deus, que fase impossível. Mentira, não tem nada que é impossível para nós. Porque aqui é o bonde dos pandinhos. Ou talvez sim. Nossa, aqui vai ser um lugar bom. Uou! Agora eu tenho que voltar exatamente ali onde eu pulei. Gente do céu. Ah, não! Bati minha cabeça! Gente! Que negócio complicado! Que ódio! Não é fácil. Não é fácil. Ok. Ah, de novo minha cabeça. Gente, você quer saber? Eu vou dar skip mesmo. Porque eu já perdi a paciência com essa fase. Então vamos comprar aqui o skip de 20 robots. Porque eu quero manter a minha sanidade mental em dia, ok? Tá, o que é isso, minha gente? Aqui. Eu creio que eu tenho que pegar aqui o checkpoint ali, né? Calma. Aqui. E aqui. Ok. Ah, mas não vai alcançar. Ou vai, não vai. Oxe, gente. O que que... Calma aí. Aqui tem um. Aqui tem outro. Ok. E agora? Gente, não. Não vai alcançar. O que que eu tenho que fazer? Pera. Eu coloquei mais um ali pra tentar fazer tipo uma escadinha. Não! Em vez de eu ficar indo pra baixo, eu tenho que ir num formato de escadinha. Mas aqui... Ah, sim, ó. Calma. Gente, como é que eu morri? Eu tô clicando no R sem querer. Calma. Aqui. 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 Nossa, eu pulei. Tem que ser tipo uma coisa muito bem calculada, gente. Porque senão já não vai dar certo. Pera. Aqui. Aqui. Ok. Aqui. Ok, gente. Ai, meu Deus. Que nervoso. E agora? Aqui. Uma mais caindo. Será que vai dar certo, gente? Aqui. Alcancei o checkpoint, gente. Isso que importa. Mas e agora? Ah. Eu tenho que colocar uma boneca aqui. Ok. Eu acho. Eu não sei se vale a pena eu contornar. Deixa eu dar reset. Se eu me jogo e tento fazer um negócio tipo assim. Aqui. E aqui. Nossa, mas será que ele não vai excluir? Pera. Deixa eu tentar aqui. Ai, gente. Que nervoso. Não, ele vai excluir o primeiro. Deixa eu cair bem aqui. Ok. Aqui eu já cortei bastante caminho. Aqui. Ai, ai, ai. E agora? E agora? Não. Pera. Aqui. Gente. Ok. Aqui não vai alcançar. Nossa, só que aqui eu já perco minhas chances. Eu acho que é melhor eu ir pra frente nesse negócio aqui. Aqui. Não, não vai dar. Gente. Que complicado. Aqui. Ok. Aqui, ó. Consegui. Ok. Não, não vai dar. Gente. Que fase impossível. Eu tô quebrando o meu cerebreiro aqui. Meu cerebreiro. Meu cerebreiro é bom. Aqui. Ok. Ok. Ai, não. Eu morri. Que ódio, gente. Eu esqueço que eu tenho que ficar parada. Eu estou ficando muito confusa. Aqui. Será que já vai? Consegui, gente. Depois de mil anos. Lembre-se, timing é tudo. Aqui? Não, aqui não vai dar. Pera. Aqui. Ok. Ai, ai, ai. Aqui não vai dar. Nossa. Nossa, não. Não, não. Não. Aqui não vai dar desse jeito, não. Pera. Se eu colocar uma aqui, eu acho que eu já consigo. Não. Ai, aqui vai desaparecer uma, gente. Não. Calma. Calma. Eu acho que eu consegui. Eu consegui, gente. Mas e agora? Nossa, eu vou ter que subir ali? Aqui. Eu venho com uma aqui, quem sabe? Gente do céu, que difícil. Aqui. Não. Calma. Aqui. Ok. Ah, boa, boa, gente. Consegui. Tá, eu tenho que chegar aqui em cima. Aqui. Ah, eu consegui subir de boa agora. Aqui. Gente, a boneca não cola. Que ódio. Aqui não. Ué, eu cliquei, mas não foi. Gente, eu caí. Minha boneca tá caindo sozinha. Ela não para de cair infinitamente. Gente. Gente do céu, eu acho que eu vou. Oxe, eu não tô mais parando. Não. Pessoal, eu acho que eu vou ficar caindo aqui infinitamente porque bugou a minha boneca. Bugou o meu jogo aqui. E eu acho que eu já cansei de me estressar nesse jogo porque é muito difícil. Mas pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Não se esqueçam de usar o meu Star Code de Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Seja no Instagram, arroba loja Natasha Panda para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Um big beijo fantástico.